Hey guys, what's up? Aqui é o Romero, uma cena da English Experience E estreou esse mês na Netflix uma série que promete, promete ser uma das maiores aí dos últimos tempos Aí competindo talvez até com Game of Thrones, quem sabe, não sei Que é Cursed, a Lenda do Lago, que tem como protagonista a Catherine Langford Não sei se você conhece, mas ela fez, acho que foi a Hannah, do 13 Reasons Why Que é os 13 porquês, acho que é alguma coisa assim Eu assisti a série, tanto o 13 motivos lá, quanto o Cursed, a Lenda do Lago Assim, a minha opinião é que é uma série muito legal, pra quem principalmente curte essa temática Essa narrativa de magia, era medieval, acho que é legal, dá pra curtir o momento ali Não sei se vai ser esse sucesso todo que estão falando Mas não é o meu papel aqui julgar séries e avaliar filmes e séries, não O que eu vim trazer pra você aqui é um trecho desse filme, dessa série, desculpa Um trecho dessa série pra você poder estudar e aprender, adquirir novos vocabulários Entender um pouco mais as estruturas do inglês, entender as expressões, gírias, gírias Que não é bem gírias que era usar na época, mas é um tipo de expressão que fez parte desse trecho que eu trouxe pra você E aqui eu quero trazer um ponto importante Essa aqui é a segunda parte do vídeo, são dois vídeos, esse é o segundo vídeo O primeiro vídeo tá lá no meu Instagram Por que que tá lá no meu Instagram? Porque eu não posso colocar aqui no YouTube, senão o YouTube vai lá e bloqueia o vídeo falando que tem direitos autorais Já no Instagram eles não tem isso ainda Então eu coloquei o vídeo que tem um trecho do filme lá no Instagram O link tá aqui embaixo, só você clicar nesse link e aí você vai se direcionar lá pro Instagram E aí você vai assistir ao trecho, você vai assistir a esse trecho, a cenas, com ações, com música, tudo, tudo bonitinho E aqui também você consegue baixar o PDF e o MP3 desse trecho Pra você poder ouvir e ler, precisar ler e tudo mais O que que é legal é que aqui também você tem, esse vídeo tá numa playlist chamada Inglês com Filmes E aqui tem como estudar com filmes Eu tenho um vídeo explicando um método, passo a passo Porque não é só você sentar e esperar um milagre acontecer Aquele vocabulário cair na sua mente Não, você tem que seguir um passo a passo Algumas técnicas de repetição espaçada, recuperação de memória, storytelling Aprendizagem acelerada, tem um monte de coisa legal Que nesse método, nesse passo a passo que eu explico Você vai ter acesso a tudo isso daí Então é só você procurar essa playlist Inglês com Filmes E você vai ver esse vídeo aí, explicação do método Mas antes de eu iniciar a aula explicando aqui expressões, gírias, vocabulários, gramática e tudo mais Já se inscreva no canal, deixa aí ó Se você não tá inscrito, vai lá, se inscreva no canal Já deixa seu joinha no vídeo Porque assim o vídeo vai ganhando relevância, vai chegando pra mais pessoas E também o YouTube entende que você gosta E aí quando eu lançar um novo vídeo, um novo conteúdo Ele vai e te avisa Opa, tem vídeo novo lá no canal do Ronero Beleza? Tô contando com vocês, gente Então vamos lá, agora com a tela mudada Vamos começar os nossos estudos de fato É importante assim, gente Que antes de você assistir essa aula Você tenha de fato assistido ao trecho do filme Do jeito que tá lá no Instagram Do jeito que eu explico no método, tá? Então bora fazer essa aula aqui Só depois de ter assistido o trecho Porque aí faz mais sentido Você entende melhor E você aprende melhor dessa forma Então vamos começar aqui pela gramática Olha, we can end them Se você acompanha as minhas aulas Você sabe que eu sigo um... Como se fosse uma escadinha Assim, cada aula eu vou trazendo conteúdo Num tema E aí a gente vai progredindo aos poucos, tá? Isso é importante Não é você cair matando na gramática Você vai aprendendo a gramática aos poucos Como se fosse um temperozinho Vai colocando aqui, coloca ali E aí você vai aprendendo a gramática De uma forma muito mais intuitiva De uma forma muito mais interessante, tá bom? Então aqui o que eu quero chamar a sua atenção É para essa palavrinha aí O them We can end them Que lá foi traduzido como lá naquele trecho Foi traduzido como eles Nós podemos acabar com eles E aí talvez você me pergunte Mas, Renério, eles não é they? Sim, gente Eles ou elas, né? A gente usa o they Mas por que que usou o them? Todas as vezes que eu estou falando sobre eles, elas E esse ele e ela, eles e elas Não executam uma ação Ele não é o sujeito da frase Ele não executa Ele é um objeto Ele está sofrendo uma ação Eu vou usar o them Então se eu quero falar I bought it for them Eu comprei isso para eles Então quem foi que comprou alguma coisa? Fui eu Então eu estou executando uma ação Então por isso eu uso I E aí como eu comprei para eles Eles vão receber esse presente Essa coisa que eu comprei Eu vou usar o them Agora se eu falo Eles compraram They bought it for me Observe que agora inverteu a lógica Quem comprou? Foram eles que compraram Eles compraram para quem? Para mim Então eu vou usar o me Então quando eu estou executando uma ação Eu uso o I E eu uso o they Quando eu estou sofrendo uma ação Recebendo alguma coisa Eu vou usar o me E o them Que é o caso que a gente está estudando aqui agora Tá bom? Então memorize isso daí Pegue seu caderninho Anote essas dicas E vai acompanhando minhas aulas Que esses conteúdos vão progredindo Aí aqui eu tenho o our mission Eu quero chamar sua atenção aqui Opa Quero chamar sua atenção aqui para o our Que é o nosso O nossa Nossos Nossos Aí vai depender do contexto Assim lá ou plural Isso aqui faz parte dos pronomes possessivos Então o meu Que é o My name is Ronério Então o Your Your name is Fulano Seu Então quando eu quero falar o nosso Our Our car is red Nosso carro Our car is red Então tudo que eu estou falando que é nosso Ou nossa Eu vou usar o our São os pronomes Melhor forma de você aprender É assim ó Aos poucos Pegando esses pronomes E observando como que eles estão aparecendo aí Nas frases No que você está estudando E aí aqui eu tenho o must O must E o must do Você deve fazer Então todas as vezes que você está falando para alguém assim Cara Você tem que fazer isso Você deve fazer isso Com esse sentido de tem que Deve Com um sentido de obrigação Que é o obligation Obligation Você vai usar o must Tá Você vai usar o must Então lembra disso Você está falando para alguém Que a pessoa deve fazer Que é uma obrigação E observa que Que não é uma sugestão Quando eu quero dar uma sugestão para alguém É should Que é o deveria Ah você deveria conversar com ela You should talk to her Então você está dando conselho para o seu amigo Ah pô você deveria falar com ela Tá Agora quando você está falando You must talk to her Você deve falar com ela Porque ele fez uma cagada E aí ele tem que ir lá consertar Então ele tem que fazer isso logo Uma obrigação Um dever moral Digamos assim Tá Então o must Ele é usado com essa ideia E aí a gente tem o eu Ah o eu quer Eu vou manter Eu manterei Esse eu É nosso verbo modal Para futuro Gente Então todas as vezes que você está falando De futuro Com uma ideia de uma Uma previsão Uma coisa que vai acontecer Você vai usar o eu Então lá Next year I will travel to USA Então ano que vem Eu viajarei para os Estados Unidos Então eu estou prevendo que eu vou viajar Tá Então todas as vezes que eu falo de futuro Com uma ideia de previsão Uma coisa que possa acontecer Uma possibilidade Eu vou usar o eu I will travel to USA Inclusive eu tenho uma aula aqui Que eu explico a diferença Entre will e going to Procura aqui Eu tenho uma playlist chamada É Inglês para iniciantes E inglês para intermediários Cara Tem 40 aulas lá Então Tem muito conteúdo aqui no canal Fuça aí Que você vai achar Vai nas playlists Que está mais organizadinho Tem muita coisa lá Então Não perde os conteúdos não Gente Tudo for free Tudo de graça Agora tem desculpa de falar Que não vai aprender inglês não Ó Tudo gratuito E aí eu trouxe alguns vocabulários Eu tenho aqui a palavra reason Que aqui ele foi traduzido Se eu não me engano Como motivo E ele também pode ser traduzido Como razão Inclusive Inclusive se eu não me engano Na série que a Catherine fez É 13 reasons why É 13 porquês Ah não É só para traduzir como 13 porquês Na vermelha Não esquece gente Então reason Ele pode ser traduzido como razão E ele pode ser traduzido como motivo Tá Razão ou motivo E aí é uma coisa que eu sempre falo Gente É o contexto É Assim as vezes o inglês está de um jeito Mas quando você traduz para o português Você tem que observar assim O que que faz mais sentido no português Ah no português faz mais sentido Traduzir como motivo Outras vezes vai fazer mais sentido como Razão Então é sempre O contexto que vai te falar Exatamente como você vai fazer essa tradução Assim como Na hora que você vai falar em inglês Não é só fazer uma tradução literal Ah Do português para o inglês é isso Não Você tem que observar como eles falam em inglês Qual é o jeito que faz sentido para eles Tá Então É por isso que eu gosto muito Cara eu sou muito fã de aprender inglês com filmes Por causa disso Ou com séries né Como é o caso agora É porque você consegue analisar isso Você consegue analisar o jeito que eles falam E não só uma tradução literal Beleza Bora continuar aqui O to hold Gente O to hold Ele pode ter vários significados Se você olhar adicionado Vai ter vários significados Mas a ideia dele É Segurar Aqui no No filme No trecho Da série Desculpa Ele foi traduzido como Impunhe Então impunhe Segurem né Só que aí Segura a espada Não tem tanto efeito né Então impunhe a espada Então a ideia no inglês É que ela está Empunhando a espada No português Se eu for traduzir literalmente Segura a espada Tipo segura a espada Caída No filme ele quer Na série ele quer Colocar mais emoção Então impunhe a espada Por isso a gente traduziu No português como impunhe Tá Então lembra sempre disso Que a gente vai traduzir De um jeito que faça mais sentido Que fique mais bonito Depois a gente tem aí A palavra to lead Que nada mais é do que Liderar Conduzir E aí ela Acho que ela pergunta Lead from where Liderar para onde Então esse to lead Nada mais é do que Liderar Alright Depois eu tenho aqui O chance Que pode ser traduzido Como chance Oportunidade Mais uma vez aí Dependendo do contexto Eu gosto de trazer as vocabulagens Porque as vezes São palavras que passam Despercebidos Durante o filme Durante o trecho Então eu vou trazendo Vocabulagens diferentes Que as vezes Talvez você não vai ver de novo Ou talvez ele é muito importante E eu sei que passa Despercebê-lo E aí eu trago Para você poder ficar mais atento Analisar melhor Tá bom? Então esses são alguns vocabulários Que vocês podem Ficar bem atentos mesmo E agora vamos então Para expressões Gírias E phrasal verbs Aí a gente começa aqui Runs through us Bem A tradução literal Seria Corre por Opa quase caiu aqui a mesa Corre por nós Ou também Corre entre nós Aí né Você pode brincar um pouquinho Com a tradução Mas gente Na tradução Desse trecho Tá Está em nós Mais uma vez Eu preciso falar Para você Tradução A gente vai fazer a tradução De um modo Que faça mais sentido Então Runs through us Você poderia falar Corre entre nós Ou corre por nós Tá Mas aqui A opção da tradução Foi Está em nós Tá Ali dentro do contexto Fez sentido Ficou bonitinho Mas eu poderia também fazer A tradução dessa forma Depois eu tenho aqui Get You noticed A frase A qual essa frase Esse trecho de frase Pertence É essa daqui Eu até colei aqui This kind of sword Gets you noticed Então se eu fosse fazer Uma tradução mais literal Desse Gets you noticed Seria assim Pega você Noticiado Coloca você Em Em Ser notado Alguma coisa assim Tá vendo que fica estranho É estranho Se você for fazer A tradução literal Muitas frases Ficam mó estranhas Assim Não faz muito sentido Então você precisa fazer Essa tradução Ficar mais natural Então por esse motivo Ficou Traz Notoriedade Esse tipo de espada Traz Notoriedade Tá vendo Então Gets you noticed Coloca você Em Notoriedade Traz Notoriedade A ideia é a mesma Só que de uma forma Muito mais bonitinho Com mais sentido Opa E aí na série Ela é Antes dela Ocupar Todo o protagonismo Ela é meio que Uma empregada doméstica Uma pessoa Fica fazendo Fazenda de casa E tal Então por isso que ele fala Frasile maids Uma Empregada doméstica É porque ela não é bem Uma empregada doméstica Uma mulher que está fazendo Serviços de casa Dona de casa Você não é uma frágil Dona de casa E aí por isso que ele Traduz como Menina frágil É só pra poder Ficar mais bonitinho Mas assim A tradução correta Pelo contexto da série Você não é uma dona de casa Uma frágil dona de casa Entende? Só que aí pra poder Fluir melhor o diálogo Foi traduzido como Uma menina frágil Que fez sentido também Então aqui a tradução Foi bem diferenciada Por motivos do diálogo Da tradução em português Fazer mais sentido Fluir melhor Só por questão de Fluir melhor Nada mais do que isso Mas a tradução correta mesmo Seria uma dona de casa Frágil Uma empregada frágil Alguma coisa com essa ideia E aí depois Por último nós temos aqui A Uquip Da promise Bem gente Aqui não é nem que tem Nem é que é uma expressão É só uma tradução Que foi diferente A Uquip Eu manterei Eu vou manter A promessa Essa é a tradução literal Eu manterei Essa promessa E a tradução No trecho Foi Eu vou cumprir A promessa Então assim Esse Uquip De manter Ficou cumprir A ideia é a mesma Mas acho que faz mais sentido Quando você Dá uma promessa Você faz uma promessa Você tem que cumprir Essa promessa As vezes você mantém A promessa Mas quando você mantém A promessa Parece que você não vai Realizar Ela vai ficar longe Então quando eu falo I kept that promise Eu vou cumprir Ou seja Você vai de fato Realizar o que você prometeu E não só Manter ela Não sei se dá para entender Essa ideia Tipo Eu vou manter Minha promessa Tá Mas aí parece que é uma coisa Que nunca tem fim Se eu falo que eu vou cumprir A minha promessa Eu tenho um objetivo final E eu vou realizar Esse objetivo final Que é conseguir tal coisa Essa é a principal diferença Então é mais uma Uma tradução De ideias Do que necessariamente De palavras Literalmente Então por isso que ficou Um pouquinho diferente E não é nem uma questão De phrase ou verbo De expressão E aqui por último Eu quero trazer Algumas palavrinhas Que eu sempre gosto De trazer de pronúncia Por exemplo Not É muito comum Você ler esse Ozinho Do not Com som de O Não é O gente É um A Not Not É um A Em que você A Você faz a abertura do A A Mas você pronuncia O Então observa a diferença A Do nosso A em português O Observa o formato Dos lábios O A Então você vai manter O formato do A A Mas você vai fazer O som do O A A A Not A A A Aberto os lábios Do A A E o som do O Not Percebe? Cara Isso é fonética Eu tenho que treinar Para você poder Se familiarizar Tanto com o som Que é diferente Quanto com esses formatos Mas eu vou começar A trazer mais coisas De fonética Para vocês Bora continuar aqui Depois eu tenho O them Them E é muito importante Esse Mzinho No final Gente Porque se você não faz Um Them Se você não faz Você fica com a boca aberta Them Vai sair esse Them Esse them É de então E esse them É eles ou elas Então tem uma diferença De um para o outro Them Them É aberto Com N é aberto Them Them Fechado é com M Então só Essa observação Palavras terminadas em M Vai ter esse Um Pronunciado Esse Of Que é muito comum As pessoas pronunciarem Esse F Com som de F Mas esse F Tem som de V Of Esse que tem som de F É o of De turn off De desligar Por exemplo Turn off Aí tem som de F Esse que tem um F Só que é o D Então é Of 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 Tá? Sonzinho de V Gente Por último A gente tem O nome da série Que é o cursed Que significa amaldiçoado E a pronúncia é cursed O que é que eu chamei sua atenção aqui Para o E Gente Esse E não é pronunciado Não é cursed Não é cursed Você não pronuncia esse E Fica cursed Cursed Tá? Então é importante aí Que normalmente As palavrinhas terminadas em ED Quando tá no passado Você não pronuncia o E Esse E Ele é mudo São algumas exceções Mas a regra geral É essa Então cursed Gente Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Vou começar a trazer Mais vídeos assim Mas lógico Depende de vocês Deixar o joinha aí no vídeo Comentar Gostou Não gostou Qual filme você gostaria Que eu trouxesse Tem algum trecho específico Porra né Eu assisti Esse filme no cinema E Eu não entendi muito bem Por que usou aquela expressão Coloquem nos comentários Que eu vou trazendo Esses conteúdos Pra vocês também Tá bom? So that's it guys See you Bye bye